13 horas e 27 minutos, uma servidora efetiva da rede estadual de saúde afirma que teria perdido um cargo comissionado na direção do hospital regional Tarsísio Maia em Mossoró por interferência política. A gente tem um trechinho aqui do áudio da servidora falando sobre esse assunto. Uma das coisas que o PT me fez eu sair da direção do Tarsísio Maia foi por causa dele. Eu votei nele, tia, para senador e eu fui muito criticada. E eu votei nele para governador porque eu gosto dele. Eu gosto dele, as pessoas falam mal dele, que ele é grosseiro, que ele é isso e aquilo. Ele é o jeito dele, todos nós temos um jeito e eu admiro muito ele. Esse aparelho aí que ele estava vendo, que a menina disse que queria dar um abraço nele, que ele deu um abraço nela, foi uma briga. Isso aí foi a minha saída do Tarsísio Maia. Porque eu tinha o dinheiro, eu era diretora administrativa e financeira, tinha o dinheiro lá e tinha um ano sem aparelho. As pessoas, coitadas, as crianças e se engasgavam, ia para Natal. Aí eu fui e fiz o processo do aparelho e do arco cirúrgico. Fiz o processo com a emenda dele. Consegui por Natal, a menina disse que eu podia fazer. Aí a diretora daqui, a que entrou, que nunca me quis com ela. Aí foi e disse a governadora que eu tinha feito os processos dos aparelhos e tudo e já tinha passado com a emenda dele. Aí a governadora foi e disse, junto com a deputada Isolda, disse que não dava mais certo eu ficar no hospital. A não ser que eu rompesse totalmente, não falasse mais nem nele. Eu disse, não, não existe isso não, minha filha. Eu sou concursada. Vocês me botaram aqui por causa da minha eficiência. Por isso não tem problema. Eu disse, pode me tirar agora, mas eu não vou deixar de fazer as coisas não. Se me deixar aqui no Tarsísio, eu vou usar essa emenda dele todinha. E eu deixei o projeto da reforma todinho já, o projeto já licitado, a coisa mais linda do mundo. Aí está bom. Servidora Leudimar Lima, tá? Essa gravação, ela é conversando com a interlocutora, afirma a tia. E aí na conversa ela narra que ela votou no senador Stevenson Valentim, apoiou o senador Stevenson Valentim, votou nele inclusive para o governo. E enquanto gestora lá dos recursos do Hospital Tarsísio Maia, ela já que tinha a emenda do senador Stevenson destinada à compra de equipamentos e reforma do hospital, ela além de deixar todo o processo da reforma já em andamento, a parte burocrática, ela teria também utilizado parte dos recursos para comprar equipamentos que estavam em falta na unidade. E aí a pessoa fez uma foto e fez referência ao equipamento que estava em uso, justamente dando o crédito ao senador Stevenson Valentim. Aí ela narra que por conta disso ela está sendo perseguida pelo governo. Terminou? Terminou? Não, terminou não, porque estamos memorando e desmentindo ela. Inclusive, na verdade, primeiro ponto que não bate é que ela votou em Stevenson para senador, já que ela fala que quer dar a ideia de perseguição política. Não, terminou a versão dela que eu falei, né? Sim, exatamente. A versão dela. Porque ela quer dar a ideia de perseguição política, lembrar que a candidata ao senado na chapa com Fátima era a Zenaide, Stevenson era do outro lado. Como é que era? Se existia perseguição, ela não teria permanecido, não teria ficado lá no hospital. Mas mesmo que tenha acontecido isso, o fato é que ela é efetiva, estou falando carro comissionado, ela é efetiva e foi aproveitada como carro comissionado. Ela perdeu a função de confiança. Função de confiança, mas os memorandos internos mostram outra situação, que não teria sido ela que teria feito essa questão do uso dos recursos da emenda. É, memorandos mostram que a ordem para a aquisição desses equipamentos partiu de um diretor técnico do hospital, e não por iniciativa dessa diretora administrativa financeira. E em nota, a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital Regional Tarcísio Maia afirmam que não procedem às alegações expostas no áudio. Ainda de acordo com a CESAP, abre aspas, ressalta-se que da emenda parlamentar destinada à unidade, 70% dos recursos já foram aplicados em equipamentos, arcos cirúrgicos, broncoscopia, endoscopia, perfuradores ósseos, camas, colchões e outros. Fecha aspas. Por fim, a CESAP declara que os relatos da servidora serão apurados em processo administrativo. É uma conversa de comadre que está aparecendo aí, né? Disse-me-disse, um áudio vazado, que esse cálculo aí está na clara que foi um áudio vazado, e a gente tem que trabalhar com documentos. Se os memorandos provam realmente que não existiu, eu acho que é mais uma falácia política de quem se está incomodado de ter perdido a função gratificada do que um fato em si. Se ela era diretora, aqui pra nós era uma péssima diretora, nós noticiamos aqui quanto descalabra administrativo lá no Tarsísio Maia, inclusive contando com a conivência e o aplauso do próprio ex-secretário Cipriano Maia. É, mas aí vamos separar. Ela é diretora administrativa financeira, é uma parte burocrática. É verdade. A diretora geral é quem comanda o hospital. A gente não pode atribuir as deficiências do hospital a uma diretora da parte burocrática, digamos assim, da máquina pública. É, isso aí também teve dificuldade até pra gastar a emenda de Stifson, que Stifson espalhou ao Tidó por toda a Moçoró e Rio Grande do Norte, da ineficiência do governo de usar a emenda dele pra comprar os equipamentos. E a gente também não deve... Dez anos pra executar uma emenda? Se a própria CESAP diz que as alegações serão apuradas no processo administrativo, a gente deve evitar também estar fazendo pré-julgamento e juiz do valor, se a servidora está falando a verdade ou não. Tudo isso ainda vai ser apurado, ela precisa apresentar provas de que foi exonerada da função de confiança em razão de uma perseguição política. Por enquanto, as provas são contra ela. Por enquanto, os documentos... Memorando são provas, né? São provas e são contra ela. Não, memorando só prova que não foi dela a iniciativa de comprar os equipamentos. Mas é ela que está dizendo que foi a iniciativa dela. Não, ela disse que comprou enquanto diretora administrativa e financeiro e que deixou o processo todo em andamento. Então, melhor a gente não se antecipar no pré-julgamento aí da servidora ou da atuação do governo do Estado. Sim, senhora.